Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida, sejam bem-vindos de volta, estamos agora pra acompanhar a grande final do torneio da DreamHack em Austin nos Estados Unidos, e vocês estão vendo direito, é Brasil contra Brasil na grande final, Luminosity Gaming contra Tempo Storm pela primeira vez. E olha, olha a compra da Luminosity, três, cinco coletadas, na verdade, olha o Felp sendo pego de surpresa, acelerou muito rápido ali o Fallen, e os seus companheiros passaram, já derrubaram o primeiro jogador, e acaba saindo fora. Olha, as duas equipes se conhecem muito bem, cara, então eu acho que vai ter uns mindgames forte, né, a equipe costuma fazer tal coisa, fazer completamente diferente, só pra realmente surpreender, cara. Lá vem o Smoke do Lucas, esse Smoke vai ganhar tempo pro Bolt se encurtar à distância, enquanto o Showtime prepara, só ganha vai ser feita agora no meio do caminho, foi longa demais, levou o primeiro jogador, tenta filtrar mais um, o Showtime vai fazendo os tragos, segurando os jogadores, ali acaba sendo derrubado, cai também o Luquinhas no Bob. Henrique vai tentando enfrentar o Taco, impedindo ele de passar em direção ao mercado, o C4 ficou, hein, a C4 ficou e o Bolt está chegando, Bolt, coraçãozinho cold, vai escapando aqui, procurando os jogadores. Agora que eu reparei, né, o pessoal tá com um coraçãozinho aí, com o nome dos adversários ali, o Bolt vai chegando agora, vai tentar buscar o Taco, vai encontrar com ele, o Taco e o C4 já levaram o Henrique, vão conseguir também levar o Bolt. Mais um pistol round pra equipe da Luminor, esse pra estrear aqui contra o Tempo Storm. Lembrando que a LG acelera muito no Mirage, né? Uhum. Vamos em direção lá, aqui onde tem uma armadilha, mas a armadilha foi completamente desarmada, agora pela equipe do TS, pela equipe da LG, só que... O Bolt acabou ficando, acabaram esquecendo ele, né, 3x0. Vamos virar a banga por aqui, enquanto o Taco já libriu o primeiro frag, o Felps de Mag7 traz de volta, acertou um tiro, finaliza o FNX, a Mag7 que era conhecida como o Fallen 7, o Felps esquece não pra ele, que é a Felps 7 agora. Vai tentando segurar aqui, tem mais uma bala apenas pra gastar com ela, enquanto o Henrique vai pescar lá de trás o Fallen. Henrique, melhor que o Fallen da WP, consegue também levar o Fê. Ponto da Tempo Storm, muitos duelos aqui, 3x1. O Lucas já conseguiu derrubar o FNX, quanto o Felps levou na faca! Passa a lambida, sai a primeira facada, nesse show match, nessa grande final da DreamHack. Enquanto o Fê tá sozinho contra dois jogadores, olha o Tempo Storm vencendo o round econômico. Olha o Tempo Storm vencendo o round econômico, até agora nada que o Felps não falem. Essa M4, enquanto o Fê tá aqui marcando pelo modinho, o Boltz vai entrando, o Molotov vem de um lado, o Fer já matou ele, mas tá preso. Ele vai segurar, esse do Fê, levou toda a equipe adversária. O Felps mata o Fallen na faca, o Fê mata o time inteiro adversário. O Felps de Mag7 avançado, enquanto vem os jogadores pelo tapete, já entrando o Fê. O Felps vai tomando tiro no meio da smoke, o Fê vai encontrar o Henrique, agora ele já consegue aniquilar esse, enfrentando o Boltz. Agora o Boltz traz de volta. O Felps, enquanto isso, dentro da smoke, ele continua mantendo a superioridade aqui, e contra o Fallen, o Fallen atropelou. Agora 3x3, Boltz. Ainda na ligação, vai marcar o tapete, o taco tá preso ali dentro com a C4, não vai ter a smoke pra bloquear essa passagem aqui, essa visão. Enquanto o Fallen vai tentando pescar por baixo, por causa da WP. Boltz, tá escondidinho dentro da ligação, o Fallen deu uma olhadinha dentro da liga, também não viu ninguém. Agora o Fê é derrubado pelo Boltz, showtime trazido de volta pelo Fallen. Que erra o segundo disparo, e agora é 2x2, os dois da luminosa de 100 HP, mas a equipe do ETS tá sem posicionamento, né? O Taco, se fizesse o Molotov, ele podia passar pro bom sem problema. Cara, tá uns 4 jogadores nesse round com pouco HP, Molotov do Lucas não foi pro lado certo. Tudo pode acontecer nesse round. Vai entrando aqui o Boltz, procurando alguns tiros varados. Vai encontrar o Taco, finaliza ele, o Fallen atrás de volta. Inmediatamente o C4 não tá plantado pro Fallen, mas o Boltz não tem defuse. Clicou, vai defusando o C4, o Fallen vai celerando o passo, o Boltz parou de defusar, vai dando a volta no Bob. O Fallen é eliminado, o Cold chega, o Boltz chega no C4, vai defusando ela. E parece ter tempo de fazer esse defuse. Vai conquistando então o quarto ponto da Tempo Storm. Vence o round, o Boltz e o Lucas. Desculpa, Chester, o Showtime pulando, ele mirou no Fallen e acertou no Fênix ali por cima. Olha a vida da LG, todo mundo com pouco HP. Tempo Storm nesse round econômico, pode vencer esse round, vai vencer o ponto. A LG vai querendo acelerar o passo na B agora. Acaba sendo derrubado pelo FNX. Enquanto isso vai voltar, resolveram voltar com o C4. Só o Fê ficou e o Fê... Foi pro chão. Agora a Tess é pular com o Showtime, finaliza o FNX e o Fallen estava vivo até agora. Eliminado, o Coldz é o último vivo. O ponto do Coldz ali, né? Que era a van. O Showtime está querendo botar a cara dele no lugar do... Da up do Cold. E round do Showtime? Olha lá, show God. Verdade. Ele acertou todo mundo. Ele não acertou um tiro só, acertou seis tiros. Vem direto em direção ao bom site B. A equipe terrorista do Tempo Storm. O Showtime vai atropelando. Encontrando o Coldz de um lado. Vai entrando nesse bom site. Vai caindo a casa agora. A defesa da LG vai sendo impecável na distância. A plant da C4 vai acontecer graças a esse smoke. Mas o Henrique... Opa, levou o primeiro. Mas resolveu. Cold e o Taco para tentar redominar. O Boltz vai aparecer. Vai tomando muito dano. Vai lá no caí. Pela cara dele feita pelo Coldzera. Lucas e Henrique. Os irmãos. A smoke agora da Luminati não foi boa o suficiente. Não chegou para encobrir a C4. Henrique tem visão. Mas acabou que o Moltov atrapalhou ele um pouquinho. Lucas segura o dedão. O Cold já levou o Hen. Agora só o Lucas. Vai vir flash para cima dele. Está cego. Vai defesa do C4 jogador. E o Felps... O Fe... Deu a cobertura. Feira coração Felps deu a cobertura. 14x6. LG consegue mais um round. O round passado conseguiu derrubar o Lucas com ela. E vai tentando ganhar mais um pouco de tempo para essa equipe chegar. Já chegou aqui o FNX para dar o combate. Ele vai enfrentando o Henrique na distância. Enquanto o Taco acabou caindo. Cai o Taco nesse momento. E o Boltz já escutou a movimentação do Fe... Vai pegar mais um. O Henrique já puniu o FNX também. E o Cold no salto. Três kills do Henrique nesse round. Ponto da Tempo Storm no eco da Templar Luminati. Vem esperando por aqui na caverna. Enquanto o Henrique vai tentar pescar alguém no meio. Os James conseguem trazer de volta. Conseguem permanecer nesse mapa a Tempo Storm. O Luminati consegue o 16º round. Lucas... Ainda vai esperando. Lá vem o Henrique. Encontrou o Fallen, mas não foi pescado. O Lucas também vai ao chão. Round perfeito da Luminati. O mapa para eles também. 16x9 o resultado final aqui da Mirage. E teremos então agora a Cumblestone pela frente. Com o LG. Há um mapa de ser o campeão. Muito pelo contrário. Vambora. Fênix, Taco, Coldzera, Fallen e Fer. Enfrentando Lucas, Showtime, Henrique, Phelps e Boltz. O pessoal vai fazendo aqui uma homenagem um ao outro. Usando o nick dos dois times. No seu nome. Bem bonitinho. Porém, isso acaba com a vida do narrador. É isso aí. Então, vambora. Está valendo aqui a Cumblestone. E vamos ver quem vai se dar bem neste Round Pistol. Já é importante. Henrique vem com uma HE para ser feita ali. O Taco, você derrou a HE. O Taco chegou ali logo depois. E acaba saindo ileso. Olha o avanço da LG. Já dominando todo o meião. Mas aqui da TS já acelera o passo em direção ao Bama 7B. O Taco tentando defender a passagem. Showtime ele. E os dois ali com o nome dos companheiros ali. Mas não conseguiram. Melhor para o Showtime finalizar. Agora Henrique tentando defender a passagem. Ele vai enfrentar o Fê. Vai tomando muito dano. Conseguiu recuar o Codizera. Agora apareceu ali pela queda. Enquanto vai frente por cima. Agora o Fê não consegue derrubar o Showtime. Cai também o Codizera. E o Round Pistol vai indo para tempo stop. Vai vencendo o Pistol do lado TR. Mas o Henrique consegue finalizar o Fênix. O Fênix ali com 5 JRP. Sem o Defuse Kit. Não teria como. O Bolt já finaliza o Round. E confirma 1x0 TS. Lá vem o Phelps agora aqui. Smoke da GA. Efetuado ali para aquele canto. O Phelps aí queria avançar. E nada de ficar esperando para buscar o JRP. Mas ele entra de lado agora para o Taco. Conseguiu a eliminação. Fara enquanto isso dentro do Bomb. Vai querer aparecer para enfrentar o jogador. Encontrou ali de lado. O Henrique acertou o time no Lucas. Acabou sendo eliminado agora. O Henrique. Enquanto isso já busca o Taco. 3x3. C4 vai sendo apontado pelo Bolt. Isso é crava a mira ali. O Henrique para a galera. Tico não tem ninguém escondido por trás do galinheiro. Enquanto a LG vai fazer um pezinho. O Chotano está escutando. Está de olho. Está esperando o jogador aparecer por aqui. Vai se esconder. Não vai esperar provavelmente. Dois jogadores ali por cima. Mas os jogadores provavelmente não vão esperar ele. Ou será que vão? O Fênix já conseguiu derrubá-lo. Agora o Henrique tentando se defender. Vai voltando a LG para trabalhar para o bom site. A gente vê mesmo os dois jogadores ali se vão voltando para vir para o baixo. O Henrique vai procurando. Encontra, mas é derrubado. Enquanto o Boltz vai ganhando tempo suficiente para garantir esse round. Os dois jogadores da LG estão sem defuse kit. E não vão ter o que fazer. O Cold pegou um defuse. Vai chegar no C4. Mas a C4 explodirá. Vai levar ela. E ele e o Fênix junto. Ponto da equipe da Tempo Storm. 4 a 0. O cara ainda por trás do quadrado. Já chegou o Fênix e o Fallen para ajudar ele. O Coldzera e o Fallen de desertivo nas mãos. Vão procurando as pedradas. O Cold conseguiu encontrar o Boltz. E o Lucas é pego ali fora de posição. Vai descendo agora aqui. Era para fazer o estrago showtime. Mas ele só deu uma bicicleta ali. Foi freado. O Fallen também vai caindo. Enquanto o Cold... 13 de HP. Ficou o Lucas. Quase que o Cold sozinho ganhou o round para a Luminosity. Para dominar aqui esse altar. Já era dominar nesse espaço. Ficou um pouco mais fácil para ele. Ele acabou se virando exatamente para a flash dos CTs. Chegou bem ele enquanto lá vem a passagem. Agora o Tapa tentando defender. Ele derrubou o primeiro. Mas já teve que mudar de posição. Agora vem o Cold. Sem andar no P3. Não consegue segurar mais do que um jogador. É que vida a Luminosity nessa descida. A Enix espera que não está impedindo o punch da C4. Não. Vai recuar. Mas o meu está protegendo. Vai dando a volta do Bomber. Agora acabou encontrando ninguém. A LG vai perdendo esse round. A Tempestorm vai conseguindo mais um ponto. Mas o Fallen traz de volta. Pescando o jogador aqui. Enquanto o Felps e o Henrique agora tiram a cara. Deixa o jogador chegar no Bomber. Um de vida para o Fê. Ele tem uma smoke ainda para fazer. Ele não fez essa jogada ainda. Enquanto o Fallen deu a cobertura. E... Nossa Senhora. O Fallen levou todo mundo. Ponto da Luminosity. A estratégia rápida. Tempestorm em direção. Vamos site B. O Taku vai ficar muito cego na passagem. Já vai entrando. O jogador do Felps também ficou cego. Vai encontrar o Taku. Conseguiu levar ele. Vai enfrentar o EF também. Mas o Fence é melhor agora. Essa trocação. Cold segura. Mais um. Esse round. O Coldzera vai aqui em chão. Seu segurando. Frag atrás de Frag. Agora Henrique tentando acertar o HS. Para cima do Fê. Não teve resultado. E agora Molotov. O Fallen vai forçar o Henrique a encostar a parede. Flash na cara dele. Vai encontrar com o Henrique. O Cold já garante o quarto kill do round. 4x0 para o Coldzera. O jogador está falando de colete por ele por cima. Continua com bastante HP. O Fede e o Fênix vão passando agora. Passou pulando o primeiro jogador. O Felps continua por aqui. Para não estar buscando. O Taku já levou o Boltz. Flash para cima do Felps. Mas ele consegue se virar. No primeiro jogador ficar sem bala agora. Vai ter que fugir. Enquanto vai cair na casa do Tempo Storm. O Pistol Hound vai indo para a LG. Só que o Showtime está vivo. O Showtime está vivo. É ele contra dois. C4 está dropada. Ainda no meio do caminho. Smoke por aqui. O Showtime encontrou o Coldzera na passagem. Tenta encontrar ele. Ali buscando. Trazendo C4 para plantar. E o Showtime vai avançar. Agora marotando. Os jogadores da LG. Que não sabem que ele já passou por aqui. O Coldz vai tentar estrefar. Estrefar de um lado. Estrefar do outro. Acho que conseguiu ver. Tem informação que o Showtime está vindo. Deixou uma flecha agora. Não, uma decoy só. Enquanto o Showtime vai encontrar agora o Coldzera. E agora só o Taco. O Showtime vai vencer no round. Um contra três. Um grande Clutch Master da Tempo Storm. Agora vamos lá dar o combate aqui. O gol segurando. Avança os jogadores em direção ao bom. O combate vai cair ali nas mãos do Taco. Enquanto vai segurando a rotação. Sozinho o Henrique. Meu Deus do céu. LG perde o pistol. Mas vence dessa forma o round seguinte. 10x7. Mas vem agora o Taco. Tomou tiro nas costas. Sobrevive ao primeiro disparo. O Felps continua por aqui. Vai dar aquele estrago. Ele aparece. Busca o Coldzera. Consegue finalização para cima do primeiro. O Henrique já levou o segundo. Agora aparece o Boltz de costas. E consegue segurar muito bem a Tempo Storm. Finalmente. O Showtime já tinha encurtado a distância. Já tinha pego a informação. A Tempo Storm. 3x8. Com certeza, cara. Acho que... Podia dar qualquer um dos dois times. Podia vencer nesse confronto. Mas se desse Tempo Storm. LG. Eu queria receber de mensagens e críticas e tudo mais. Eles sentiram muita obrigação aqui de ver esse jogo. Marcando presença. Agora vem agora o Henrique em direção. Ah, deu. O Boltz está muito cego. Já foi atropelado. O Henrique tentando se defender ali. E a estátua não vai fazer um bom trabalho. O Felps traz de volta. Mas ele está sozinho. Esse bomba vai querer marotar. E conseguiu. Surpreendeu o Fallen. Mas não deu. Não deu. O Luminosity Gaming é a grande campeã. É. Deste torneio da DreamHack. Com duas equipes brasileiras na final. Uma partida histórica. Mas deu a lógica. O Luminosity vence o título. Uma coisa é a certa vida. Deu o Brasil. Força, força, guerra. Eu acho que a gente tem que ficar feliz que o Brasil foi campeão desse campeonato. Como um todo. Para o cenário. Para os jogadores. Hoje é um dia histórico. Independente desse resultado. Essa final é um dia histórico. Mostra que o trabalho duro desses meninos estão sendo recompensados. Então, eu vejo que daqui para frente, o cenário brasileiro, como um todo, vai crescer muito mais do que poderia se não tivesse acontecido isso. Então, parabéns a LG. Parabéns a Tempo. Parabéns ao Dead. Ao Zeus, ao PcMaker, todos os jogadores e as pessoas em volta deles estão fazendo isso ser realidade. Parabéns a todos. Parabéns ao Dead. Parabéns ao Dead. Parabéns ao Dead. Parabéns ao Dead.